E as chuvas incessantes em nossa região vêm causando diversos estragos no sul de Minas Uma chuva de três horas de duração provocou alagamentos em Cássia Era tanta água que as avenidas se transformaram praticamente em um rio Apesar da quantidade de água, não houve consequências mais graves ou desabrigados e desalojados Em Perdões, uma casa foi interditada depois de um barranco desmoronar no bairro Jardim Nova Esperança Segundo informações da Defesa Civil, o barranco desmoronou e caiu sobre a garagem da residência Por conta do risco, o imóvel foi interditado e uma família de quatro pessoas foi retirada Eles serão levados para um imóvel onde será pago um aluguel social pela prefeitura Por precaução, uma mulher e o filho também foram orientados a saírem de outra residência Que fica de frente para o imóvel A família seria encaminhada para a casa de parentes Conforme a Defesa Civil, o ribeirão Camparinas, que corta a cidade, está no limite E a água já chegou a tingir garagens de algumas casas Também em Perdões, uma mulher de 57 anos morreu após escorregar e bater a cabeça Próximo a uma ponte para ver o nível de um ribeirão Segundo a polícia militar, a mulher passava pela ponte com o marido Quando decidiu parar para ver o nível do ribeirão Carapinas Que está alto devido às chuvas dos últimos dias Ainda conforme a polícia, a ponte possui uma proteção No entanto, existe no local um vão de cerca de 50 centímetros Em que as pessoas param para ver o rio mais de perto Ao pisar em falso, a mulher escorregou e caiu às margens do rio sobre pedras O socorro foi chamado por moradores Mas quando chegou, a mulher já estava morta Segundo a prefeitura, o caminho no entorno do ribeirão É usado por moradores, como se fosse um atalho A prefeitura informou que deverá fechar o caminho para evitar novos acidentes Em Santana do Jacaré, a passagem pela ponte que fica na saída da cidade Com sentido a Campo Belo Foi liberada na manhã desta segunda-feira O trânsito havia sido interditado porque o rio Jacaré transbordou e invadiu a ponte Por volta das seis e meia da manhã desta segunda-feira O nível do rio ainda era alto, mas já era possível transitar pelo local Por isso, o trânsito foi liberado A Defesa Civil alerta que caso continue chovendo e o nível do rio volte a subir O trecho será interditado novamente Ainda em Santana do Jacaré, a prefeitura retirou cinco famílias de suas residências Antes que as casas fossem invadidas pela água A Defesa Civil está em alerta máxima devido ao nível do rio Jacaré Segundo a Defesa Civil, a prefeitura já retirou cinco famílias com antecedência Antes que as casas fossem invadidas pela água Das cinco famílias, uma foi retirada de casa porque a estrutura do imóvel apresentava rachaduras Essa família foi encaminhada para o serviço de aluguel social Duas famílias foram levadas para as casas de parentes e outras duas estão abrigadas na escola municipal João Alves Duca Na BR-459, em senador José Bento, um deslizamento de terra interditou a via em ambos os sentidos de circulação Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de quando a pista será liberada Na última sexta-feira, também senador José Bento, três animais morreram soterrados Após um talude ceder e um barranco cair sobre um sítio Conforme a Defesa Civil, na hora do acidente não havia moradores no sítio Além dos animais soterrados, também foram perdidas criações de peixes Já que os lagos ficaram todos cobertos pelo barro Em Paraguaçu, homem é resgatado pelo corpo de bombeiros após ficar ilhado no rio Sapucaí Conforme os bombeiros, o homem disse que pretendia passar alguns dias pescando No entanto, devido ao grande volume de chuva dos últimos dias O nível do rio aumentou bastante Fazendo que o pescador não conseguisse retornar e ficasse preso na ilha Usando um barco a motor, os bombeiros conseguiram chegar até a vítima E o conduziram até a margem em segurança Em Carmo do Rio Claro, ruas e casas ficaram alagadas Alguns bueiros não aguentaram a pressão da água e cederam Além disso, o córrego que passa pelo bairro São Benedito quase transbordou Um muro próximo à creche Recanto da Alegria caiu De acordo com o site Climatempo, a chuva deve continuar a cair no município A prefeitura de Carmo disse estar atenta à chuva e aos pontos mais críticos da cidade No centro-oeste de Minas, a situação é a mesma Em Arcos, o corpo de bombeiros militar de Arcos foi acionado Após um deslizamento de terra às margens da BR-354 Altura do quilômetro 483 O deslizamento atingiu 50% na largura do acostamento Numa extensão de 15 metros paralelo à pista de rolagem A uma profundidade de 11 metros O deslizamento gerou rachaduras No local foi realizado a sinalização da área Como forma de prevenção de acidentes A prefeitura de Itaúna, por meio da Defesa Civil Informou que um deslizamento de terra foi registrado no trevo De acesso à cidade na MG 050 O local foi devidamente sinalizado E o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais O DER, responsável pela área Foi comunicado para devidas providências O departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais O DER, responsável pela área de Direção de Pedagos